O Preto Velho, muitas das vezes a gente vê ele com o tercinho na mão, tal, tal, ali, né? E as pessoas, elas se consultando, conversando com ele. Mas e o Preto Velho Kimbandeiro? Porque existe também, né? Sim, tá dentro de uma faixa de trabalho, cara. Qual que é a diferença do Preto Velho, esse que a gente tá conversando até agora, pra esse Preto Velho Kimbandeiro? Olha só, cada entidade se adapta ao contexto onde ela tá trabalhando. Que se trouxer algo fora, vai ficar, pode chocar. Então, é o seguinte, Felipe, existem entidades que estão dentro da atmosfera da Kimbanda, outras dentro da atmosfera da Umbanda, outras com atmosferas mais livres. Você vai ter entidades ligadas a tudo isso. A questão é que vai haver um revestimento daquele movimento dentro da manifestação, porque é o que se aceita ali dentro. E tem o Preto Velho durante a saída do corpo, que aí não pertence a grupo nenhum. Mas esse Preto Velho Kimbandeiro, ele não tem muita ligação ali, então, com a parte cristã? Não, não tem. O sincretismo ali é diferente. É. Porque é o... Não existe. Não existe, praticamente. Existe até o antagonismo em alguns grupos. É, esconde. E sempre lembrando, existem grupos de Kimbanda que vão confrontar o cristianismo enquanto doutrina. Sim. Agora, tem Kimbandeiro que confundiu tudo, confundiu o cristianismo enquanto doutrina com Jesus. Sim. E alguns chegam a baixar a lenha em Jesus e dá pra entender que ele tava querendo baixar a lenha na religião, mas misturou tudo. É, mas é... Veja, eu não sou cristão, não sou nada. Jesus é um arraso, cara. O ensinamento de Jesus é incrível. Jesus não era cristão, porque o cristianismo nem existia na época dele. O cristianismo é a doutrina dos homens em cima do ensinamento de Jesus. Alguém pode adorar Jesus, o ensinamento de Jesus e não seguir o cristianismo. Exatamente. A outra pessoa pode gostar do Buda e não seguir o budismo. Segue o ensinamento de um grande mestre. Então, tem que saber fazer essa diferenciação que tem Kimbandeiro que misturou tudo. Porra, Jesus é um arraso, cara. Que história é essa? E eu não sou cristão, não sou nada. Agora, as doutrinas dos homens, e cada um tem a sua, que, de repente, alguém é cristão e está escutando o outro fazer isso. Por exemplo, você pega um fundamentalista cristão que ataca alguém da área afro-brasileira, é intolerância. Mas você pega um Kimbandeiro que ataca o cristianismo, é intolerância também. Lógico que é. Então, o problema não é a religião, é o ego das pessoas. É o ego. Mas, assim, sabe uma coisa que eu acho interessante? Que quando a gente, pelo menos na minha opinião, a pessoa não precisa saber de tudo, tá? Ninguém é sabedor do todo. Mas, se você vai adentrar uma caminhada espiritual, uma jornada espiritual, seja ela dentro do cristianismo, do budismo, da Umbanda, da Kimbanda, do luciferianismo, por aí vai, eu acho que você tem que ter, primeira coisa, a responsabilidade. Sim. Você tem que ter responsabilidade, porque você vai adentrar uma egrégora, se você quiser se tornar um dirigente espiritual, ou seja, cuidar de pessoas, fazer trabalhos para pessoas, o que seja, você tem que ter essa responsabilidade, porque talvez um ator tu teu acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. E por aí vai. E eu vejo, não consigo enxergar só como intolerante, mas gente burra, né? E hoje em dia eu já tenho muita tranquilidade para explanar da maneira clara como eu vejo e sinto algumas coisas. E tem gente, não estou falando que existe só de um lado, não. No cristianismo tem muita também gente burra, sabe? Muita. Mas eu vejo gente burra que bate no peito para afirmar a sua burrice, cara. Sabe? É aquela pessoa que gosta de ser burra. É o burro que se esconde atrás da doutrina. Pô, não. É o burro orgulhoso de ser burro, parece. Pô, foi o que você falou agora. Muita gente mete pau no cristianismo e por aí vai. E, cara, o cristianismo matou muita gente. Mataram em nome de Cristo, mas não foi Cristo que matou. Cristo não mandou matar. Você vai ler sobre Cristo e ninguém vai falar sobre isso. Jesus empurrando ninguém numa fogueira da Inquisição, cara. Não, nem empurrando a fogueira. Você não vê batendo em homossexual. Não, você não vê nada disso. Tem um livro muito bom que se chama... Puxa o microfone só. Tem um livro muito bom que se chama Aglom. Os Espíritos do Mar. Não sei se é um livro cardecista. Esse é o livro do Ranieri, o Rafael Ranieri. É um livro cardecista que conta a história de quando um mentor levou o Júlio Verne Espírito e o André Luiz para o fundo do mar para ver o que acontecia com os Espíritos que desencarnavam no fundo do mar. Pega esse livro para ler. Ele é fininho, ele é maravilhoso. Chegou lá alguns soldados do mar espirituais. Eles pareciam peixes, né? Eles se plasmavam de homens peixes. E o mentor ali, o Júlio Verne e o André Luiz conversando com esses soldados e com os generais, falando de Jesus. Falando, olha, a gente está aqui em nome do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles eram opostos a Jesus. Mas não era por isso que eles não respeitavam. Exatamente. Eles chamavam Jesus de Cordeiro, porque tem a coisa do sacrifício. E eles falavam, aqui a gente é em nome da justiça. A gente não... Mas ficava claro que eles não entendiam o que é o amor. Jesus é amor. O ensinamento dele é amor. Esse livro é essencial para você entender o porquê da importância do que ensina o amor, mas coligado à justiça. Então a gente fala de Kimbanda, fala de pessoas que são opostas. Mas é outro tipo de oposição. É uma oposição que te leva para cima, né? Sim, porque você pode ser... A gente estava comentando. A pessoa, o Kimbandeiro, o umbandista, o satanista, o luciferiano, qualquer pessoa que seja, ela pode ser contrária a total cristianismo, cara. E ela pode realmente falar, olha, não gosto. Não gosto, porque tem isso e isso na história. Não gosto. Não é algo que me apetece, sabe? E é lógico que dentro do seu terreiro, dentro do seu templo, cada um faz o que quer, até onde não afete as pessoas que lá estão. Mas assim, e eu não tenho nada contra. Cansei de receber aqui gente que... Você sabe, a gente já sabe muito que maneiras aqui, e que maneiras que respeitam, sabe? Tipo, não curto a egrégora cristã e dane-se, sabe? Maravilha. Do jeito que eu estou, continuo. E para mim, não é pessoal. Ela não precisa curtir, de fato, a minha Jesus Cristo. Ela pode não curtir, realmente, um lado mais amoroso da vida. Ela pode querer ser guerra o tempo inteiro. É da opinião, é da pessoa. Só que assim, cara, não seja burro, porra. Não venha... É o que você falou. Só não misture alhos com bugalhos. Vai misturar Cristo com Cristianismo. Ah, mas quem é o Cristianismo sem Cristo? Não é porra nenhuma, realmente. Só que assim, o que fizeram em nome de Cristo, dentro do Cristianismo, não se atribui a Cristo. Não. É simplesmente assim. E assim, o seu coração vai tentar o festival. DGER definitely vai ficar muito bonito. E tem até o tempo. Vai misturar os canalis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!